E aí, seus top, aqui é o AJ E pessoal, olha só, eu preciso falar pra vocês Aconteceu um negócio muito louco e eu comecei a gravar aqui do nada Mas enfim, se inscreve já no canal Mano, vídeo todos os dias às 11, às 15, às 18 horas Então passa aí todo dia aqui no canal Que vai ter vídeo novo, beleza? E vamos pra esse vídeo aqui, me segue no Instagram também, tá na descrição Então, bora lá, velho Eu vou lá, olha o que aconteceu aqui, cara, tá muito louco, velho Mano, meu Minecraft tá assim O gataço, velho E parou agora, não acredito Quando eu começo a gravar, ele para Sério Eita, mano Eita, de novo Olha isso Nossa Você tá conseguindo me ouvir? Eu nem sei se você tá conseguindo Deixa eu ver o comentário aqui Ok Caraca, mano, até crashou, pessoal Meu Deus, olha só, vamos dormir aqui rapidão Caraca, nem acredito, mano Enfim, bora lá Mano, olha só, eu nem sei mais o que tá acontecendo, beleza? E olha só, vamos lá Mano, o pessoal andou comentando muita coisa aqui E olha só como é que tá o meu inventário Olha só, tá o meu inventário daquele jeito, né? Tá daquele jeito Eita, deixa eu arrumar isso aqui, já deixar do jeito certinho Eu tava lá pegando alguns itens e tal Mas enfim, vamos voltar aqui Mano, eu comecei a gravar logo, logo depois daquele vídeo das 11 que saiu hoje Então, sério, passa aí, assiste o vídeo das 11 se você não assistiu Que a gente conseguiu fazer a picareta finalmente, galera Então, agora é o seguinte Vamos lá A gente tem muita coisa aqui pra fazer Calma, que eu tô todo bugado Aí, beleza Enfim, o que que a gente vai começar a fazer agora Que a gente tá todo, ó, pesado Ó, pesaço aqui E o que que a gente vai fazer? Eu não sei, ainda não tenho muita certeza do que que a gente pode começar a fazer Mas, eu tenho uma ideia já, assim Eu quero fazer muitas coisas, né? Tipo, sei lá Ficar cheio de itens, né? Enfim, não sei muito certo ainda o que que eu vou fazer Sei que eu tenho muita coisa pra fazer ainda O mod do... Eu preciso arrumar o meu mundo, né? Isso é óbvio Eu vou fazer uma live hoje também Ontem teve uma live Por que que tem um item aqui? Não sei ainda o porquê que tem um item aqui Sei que ele vai fora Junto com essas pedrinhas aqui, ó E, galera, olha só Hoje também vai ter um vídeo às 18 horas E esse vídeo vai ser de Pokémon Então, se você gosta de Pokémon Ou se você quiser ter um vídeo legal pra assistir Vem aí às 18 horas aqui no canal Que vai ter um videozinho de Pokémon Eu decidi que vai ter vídeo de Pokémon agora Tá? Eu não ia gravar Pokémon Mas agora eu vou Né? Enfim E vamos lá Ok, a gente tem bastante coisa aqui que eu andei me preparando, né? E eu andei pegando alguns itens também Ali no negócio de duplicar Enfim Vamos lá Eu quero fazer isso aqui, ó, galera Eu quero continuar, né? Quero Quero continuar fazendo isso aqui Porque Os Collectors são bem importantes Vocês sabem disso Agora O quanto vocês sabem Eu não sei, né, meu? Enfim Enfim Eu tenho mais Eu tenho mais Crystal Matrix Que o pessoal falou pra eu duplicar Galera O pessoal tá bem brabo que eu tô duplicando Mas tem um pessoal que tá Tipo, gostando, cara Então Eu nunca sei muito bem o que que eu vou fazer Já que o pessoal tem muita gente que tá brava Muita gente que tá gostando E tem Mano, olha só Não precisa se estressar, gente É Só vamos se divertir Beleza? Porque é mais legal assim Ok? Então Só não fiquem bravos, gente Ok O que que a gente vai fazer aqui agora? Eu tô no meio isso aqui Eu nem sei se tá no meio, cara Ok Aqui não tá Aqui tá sobrando Beleza Eu posso fazer assim, olha só Posso Deu certinho Enfim Vamos subir lá Porque agora é o seguinte É o seguinte Deixa eu pegar E vamos matar aquele Aquele bicho lá Porque ele é muito chato Olha só Ok Ok Beleza Pegamos mais um Nossa, só um, velho Que? Não, não, não Não dropou Ele não dropou Beleza Por que que eu entendi que não dropou? Eu não sei agora por que que não dropou Mano, eu não sei Eu juro Juro que eu não sei por que que não dropou Enfim Vamos ali pegar Nossa, agora a gente tá cheio de item aqui Eu odeio isso Porque eu vou pegando Tudo assim, cara Eu sinceramente não gosto, cara Sinceramente Sinceramente Eu vou deixando esses itens aqui O meu mundo tá bagunçado, galera Eu sei que ele tá Mas não se estressem aí Ok Não fiquem bravos também Porque Eita Eita Gente É um jogo Eu sei que a gente adora esse jogo pra caramba Mas não fiquem bravos, gente É só um joguinho Então fiquem tranquilos Mesmo a gente gostando pra caramba É só um jogo Tá bom Então Fiquem tranquilinhos Ok Vamos fechar tudo aqui Já que a gente tá Mano Eu vou fazer uma live Arrumando esse mundo aqui Hoje mesmo, galera Eu sei que ontem Se tudo deu certo, né O dia que eu tô gravando hoje Eu fiz uma live Então Se tudo deu certo Hoje a gente vai ter outra live, cara Então isso vai ser bem legal Então Vamos lá Vamos aqui E galera Não fiquem brigando Eu não gosto de quando o pessoal fica brigando um com o outro Xingando Eu vejo muita gente que fica xingando assim, galera Não é legal você xingar Porque você xingar Você tá só xingando de graça, galera Não faz sentido você brigar com o pessoalzinho aí, não Então Não vamos xingar Vamos ser legal com todo mundo E olha só Pera aí Eu preciso fazer blocos, né De iron E eu já tenho blocos ali comigo Então Tá tranquilo Mas eu tenho 15 agora Agora que tá melhor Beleza Vamos pegar e vamos fazer assim E mais aqui E não era assim Eu não lembro como é que faz agora Collector Vamos ver Cadê o Collector Tá Aqui Ele é 2 aqui E Ah, óbvio que não vai dar, né Falta Falta as Redstone Mas enfim Vamos tentar lá pegar as Redstone Talvez a gente consiga ter a sorte Nossa, agora eu quase morri Eu quase morri, pessoal Mas bem E Beleza Vamos vir pra cá Ó Onde é que a gente vai ir? Eu não sei onde que eu já explorei bastante Não faço a mínima ideia onde que eu já explorei muito Eu não sei Tá Mas eu sei que eu tenho bastante Bastante coisa aqui, ó Que eu não peguei ainda Eu não sei porque que eu não peguei, né Mas enfim Vamos lá Pegou tudo aqui Sobe aqui De volta Subiu de novo Ok Vamos lá Que agora eu preciso pegar mais Redstone, galera Mas E isso aqui foi o que aconteceu Mano Isso aqui foi o que aconteceu Eita, rapaz Não, 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 não Calma aí, calma aí Calma aí Eu preciso matar todos esses mobs aqui Porque agora eles estão muito incomodando aqui, não é mesmo? Sai E beleza Ok Mano, vamos botar umas tochas aqui Vai que eles spawnam aqui E a gente já pegou o suficiente Olha só Vocês viram o meu inventário? Calma aí Olha só Então Tá ótimo Por enquanto tá perfeito Porque ele dropa muito Quando a gente vai lá e pega Eita, eu dropei Tá, beleza Calma não Não dropa Porque isso não é legal quando acontece E beleza E... Bom, vocês viram aí O... Eita, calma Tá, agora eu tô com o inventário cheio E vamos voltar lá Mano Que OP que é essa armadura, cara Sério Essa armadura Caraca Essa... Essa... Essa coisinha aqui, galera Esqueci o nome Enfim, essa... Essa querida aqui, cara Vocês viram Enfim A... O negocinho aqui A picareta, galera Eu não sei mais falar Eu sinceramente não sei mais falar Não sei mais nem o que eu tô falando Que de tão maluco que eu tô Enfim Vamos lá Eu tenho... Eu preciso de comida Eu não tenho mais comida, cara Tá acabando a comida E eu tô ficando maluco Mano Vamos lá Ok Então só Só vamos subir aqui Agora Porque, mano A gente precisa Fazer uma coisinha aqui Que é muito importante Que é Fazer os bagulhos De negocinho ali Que eu esqueci o nome agora Porque eu tô ficando maluco Da se ideia Enfim Vamos fazer aqui Agora Vamos encher tudo isso aqui, cara Só de coisinhas Vamos, né Com certeza Então só Vai aí Enche aqui Ok Já tá cheio Mano, isso aqui vai encher tudo, cara Com certeza Vai encher tudo E eu achei que não ia Mas beleza Já encheu dois Caraca Caraca Encheu tudo Deu um pack, mano Só nessa que a gente foi Mano Eu não lembrava Que era tão fácil assim, cara Ok Três Ah, mano É que eu minerei poucas vezes Já com um negocinho, né Poucas vezes eu minerei Só com Com essa espada Com essa picareta, cara Mas beleza Da hora Beleza, da horinha E agora A gente tá todo OP Aqui Vamos encher tudo isso aqui Vamos encher Eu queria que desse mais uma Mas não vai dar Mas ok Eu preciso de iron Aqui Iron E beleza Não vai dar iron O iron não vai chegar, galera Não vai Mas a gente fez mais um collector E, mano Da hora A gente tá testando ainda Essa Essa picareta, não é mesmo? E, cara Olha só Eu já tô fazendo esse negócio aqui E agora O que eu vou tentar fazer É encantar De alguma forma Essa Essa Esse coisinha aqui Eu tenho dois coisas de proteção aqui Então De proteção não Uma de Bunny of Astropods Vamos ver se funciona com Bunny of Astropods Eu não sei mais falar, cara Eu não sei Bunny of Astropods Ah, não dá De qualquer forma A gente não consegue encantar Porque é muito caro Mas a gente pode tentar aqui, ó Pera aí Aqui Mano Não dá Pra encantar Mano Caraca Eu achei que dava pra encantar, mano Não dá Caraca Descobrimos então Que não conseguimos encantar Essa 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 queridona aqui, né A A picareta, galera Mas, enfim Deixem o seu like aí Espero que todos tenham gostado Desse vídeo Mano Foi muito louco A gente Vocês viram O potencial Dessa picareta Não é mesmo Enfim E meu Minecraft O que aconteceu? Eu fui pra outro mundo Ok Não era pra isso acontecer Mas, enfim Mano Onde é que eu tô? Eu nem faço ideia Mas, enfim Galera Eu vou tentar voltar pro meu mundo aqui Eu espero que dê tudo certo E Falou, pessoal Até mais E tchau, tchau Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.